Senhoras e senhores, FIFA 23. Sim, temos aqui o FIFA 23 e hoje vamos ver como que tá o jogo, tá? Primeiramente, eu queria falar que eu consegui aqui o acesso antecipado graças à EA. Eu faço parte aí da Rede Criadoras EA e por conta disso eles me deram o acesso antecipado pra eu poder gravar pra vocês. E também queria agradecer vocês, porque isso só tá acontecendo porque vocês estão aqui todo dia assistindo os vídeos, interagindo, comentando, deixando seu like. Qual é a ideia aqui do FIFA 23? Tá, peraí, primeiro eu tenho que deixar claro que eu tô muito animado, tá? Mano, eu esperei demais por esse momento. Inclusive, a surpresa ia ser amanhã, mas eu consegui antecipar e estamos soltando esse vídeo hoje. Hoje vamos dar início aqui do FIFA 23 e vamos ver como se você estivesse abrindo o jogo na sua casa. Estou gravando em 4K e vamos fazer aquela partida demonstração que tem em todos os FIFA, tá? Então aqui ó, já temos o menuzão, opções de idioma, claro, português. A gente tem que ouvir isso sempre. Ô louco, olha que bonito, mano. Mbappé e a jogadora do Chelsea aí já de frente. Bonitão, será que não vai ter aquela partida que sempre tem, né? Quando você abre o FIFA pela primeira vez? Eu realmente tô curioso. Temos aqui... Ô louco. É o Mbappé aí, mano? É a Kerr. Será que a gente vai jogar com um dos dois? Bolinha da Copa, rapaziada. Bora, viu? Não vai aparecer o Ney, será? Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Centro de treinamento. Ô louco, mano. Selecione quem. Beleza. Então a gente pode escolher aqui um treinador de início, né? Mbappé ou a Sun Care. Bom, a gente já tá acostumado sempre de jogar com o Mbappé. Vamos botar aqui a Sun Care, novidade, né? E aqui a gente já tem uma partida do futebol feminino. Super da hora, né? Chelsea City, controles básicos. Básicos. Deixa eu ver aqui se a gente consegue botar do jeito que eu gosto já de cara, manos. Aqui tem todas as instruções, né? Dá pra pular direto também ali, ó. Acesse o menu principal e desativar o centro de treinamento. Vamos direto à partida, então. Apenas durante essa partida inicial, o nível de dificuldade será ajustado automaticamente para ajudar a determinar a sua habilidade no FIFA. Quando a partida acabar, vamos sugerir o nível de dificuldade adequado para você. Muito bom! Hum, tá bonito, hein, manos? Ó, os caras cuidando do gramadinho, mano. Do gramadinho. Meu Deus! Tô tão empolgado, tô falando tudo errado. Os caras cuidando, né? Falei, cuidado. Olha a cara aí. Olha ela, bicho! Tô louco pra jogar, manos. Tô achando da hora, hein, por enquanto. Claro que é só a introdução do jogo. E nos próximos dias, fiquem ligados que a gente vai fazer aqui a abertura do modo carreira treinador, a abertura do modo carreira jogador, iniciando o Ultimate Team, o primeiro draft no FIFA 23, tá? Então vai ter muita coisa, tá? Muita coisa, muito conteúdo específico de FIFA 23 nos próximos dias. Já ativa a notificação pra você não perder nada e volta aqui no canal, rapaziada, tá? Vamos pra cima com tudo nessa nova temporada. Tá bonitão, manos. E eu tinha muita expectativa de ver esse gramado aqui na minha frente. Eu tô gravando na melhor qualidade possível, então se você for ali no YouTube, talvez já esteja disponível 4K. Eu sei que tem gente que fala, minha internet não consegue carregar, não tem problema, que já dá pra notar uma diferença mesmo assistindo em Full HD ou 720. Mas a parada é, na sua frente, né? Tipo, eu aqui vendo no monitor, porque o YouTube dá uma comprimida já no vídeo, né? Perde um pouquinho de qualidade e aqui na minha frente tá lindo, manos. Tá lindo. E eu lembro que quando a EA tava apresentando o FIFA 23, ela tocou muito nesse assunto que o gramado aí seria mais realista, né? E realmente tá um verde muito bonito. A torcida. Os jogadores se cumprimentando. Temos aqui, ó, se liga, a Barclays, o homem Super League licenciado, tem até o logo da liga ali em cima. O time do City. White na frente, Kelly, Hasso meio campo, Walsh, Lozada, Hamp. Eu não conheço as jogadoras do City, não conheço nem as jogadoras do Chelsea, na verdade. Mas eu quero ver aqui, mano, Zaquera. Porque ela é, tipo, a menina propaganda do jogo, então ela deve ser braba, tá ligado? Deve ser o Mbappézinho, porque o Mbappé é brabo também. Cara, tá bonito, manos. Olhando aqui na minha frente, tá bonito. Eu tenho que desligar essas instruções, mas eu tô sentindo a jogabilidade. Inclusive, tá baixando mais coisa do FIFA 23 ali, ó. Beleza, tô gostando, manos. Tô gostando. Não sei se vai ser a mesma versão do lançamento, porque a EA sempre tá atualizando o jogo. Vamos pra cima. Só pra abrir a temporada bem aqui, mano. Claro que tá no nível fácil, né? Vamos comemorar aqui. Mas, de início, dá pra ver que o jogo tá mais lento. O gráfico tá mais bonito no corpo das jogadoras. Ah, novo replay, mano. Olha a rede, mano. Bolinha da Copa. Tá bonito o negócio, hein? Confesso pra vocês que tá bonito. Tô jogando no Play 5, tá, rapaziada? Vamos lá. Deixa eu desativar essa instrução aqui. Ficou travado ali no campo, mano. Ah, agora saiu. Tinha um círculo ali. Boa. Deixa eu meter alguns driblezinhos pra ver aqui. Posicionamento. Eu noto que pra executar os dribles... Ó. Lembra o FIFA 22? Tá. Só que... A impressão que dá aqui jogando, de início, é que os jogadores procuram posicionar melhor o corpo. Toma. Kirby. Kirby. Faz o segundo do Chelsea aqui. Não para, mano. A bola tava em movimento demais ali na mão dela. Não sei se vocês notaram. Ó, notem que pra cruzar, ela também... Os jogadores também tão posicionando aí o corpo melhor. Tipo, parece que eles se preparam mais pra fazer a jogada, tá ligado? Não é de qualquer jeito. Tipo, ah... Eu faço um comando de drible e o jogador vai responder fazendo drible de qualquer forma. Não. Tá posicionando o corpo pra deixar mais realista, sabe? Ó, pra fazer essa girada também, ó. Bonitão. Bonitão. Tô gostando, mano. Você sente que o jogador tá um pouco mais pesado que no FIFA 22? Mas tá muito fácil aqui também nesse nível, né? Tentei fazer o drible, não deu. E vamos notar também o desgaste do gramado. Vou dar um carrinho pesado aqui, só pra ver. Só pra gente ver a animação. Pensei que a juíza não ia dar nada. Pô, ela não deu o cartão, não? Tá maluco, mano. Cheguei mó pesado, velho. Os uniformes também estão mais bonitos que no FIFA 22. Tá com mais movimentação. O brilho tá mais bonito. A iluminação que eu digo, né? Cadê a Kerr, Marcos? Vamos procurar a Kerr. Cadê a Kerr? Bola lá na frente. Tá lá na frente ela. Vamos passar aqui. Olha a Kerr. Opa, foi nada. Vamos fazer o seguinte, peraí. Vamos voltar essa bola. Vou virar o jogo. Fazer o lançamento de longe pra ver como é que tá. Ó o domínio, que bonito, mano. Procurando. Vai, Kerr. É ela, pegou. Que defesa, mano. Fazer essa recuperação aqui. Mais um carrinho. Agora foi na bola. Dá uma chegada. Queria pegar pra machucar, né? Pra ganhar cartão, na verdade. Pra gente ver a animação. Vamos lá, Le. Escapou de mim. Só quero acertar a falta, mano. Não consigo. Só queria fazer a falta. Bola pra Kerr. Vamos lá. Vamos fazer umas jogadas aqui individuais. Puxa. Não tá tão rápido como no FF23 pra fazer o drible. Primeiro tempo. Tá numa dificuldade mais fácil. Mas como eu falei pra vocês. É pra gente ver como é que tá o FF23. Jogabilidade, animações, gráficos, a meditação do estádio. E por enquanto aqui tá muito agradável, tá? Eu sei que muita gente vai falar. Lucas, tá melhor que o FF22. É melhor que o FF22. É o melhor que você já jogou. É o pior. É muito cedo pra falar isso. Mas de iniciozinho. Jogando aqui esses poucos minutos. Uma dificuldade fácil que o jogo botou. Tá mais agradável que o FF22. Tá me animando mais. Tá me animando mais, tá? Não é tão rápido. Toma. Olha a rede, mano. Tá se mexendo muito. Ó, vai dificuldade alterada pro semi-pro. Beleza. Vai ficar um pouquinho mais difícil. Ninguém segura. Cruzamento. Toma. Vamos ver se vai ficar mais difícil ainda. Vou tentar meter uns gols pra ver se vai mudando a dificuldade. Boa. Ó, vamos controlando a bola. Pedaladinha. Adiantou. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Adiantou demais. Meio time tá ofensivo, rapaziada. Só sobrou três aqui. Como não tá na dificuldade avançada, a jogadora não ataca muito, né? Vocês viram. Ficou olhando. Tá, mano. Meu time tá todo no ataque. Agora eu vou tomar. Aí, tomei. Time todo no ataque. Vamos ver a reação da nossa jogadora se aparece. Ó. Tem uma ali no meio que ficou pistola. As jogadoras do City comemoram muito. Foi uma enfiada de bola. Ó lá, mano. O time tava todo no ataque, mano. Não sei qual é a tática que o Chelsea tá usando aqui, mas é bem ofensivo. Ó, bora com a Kerr. Ia tentar meter mais um drible e não consegui. Faz a inversão. Chegou roubando bem. Mano, muita gente no ataque, ó. Ó a Kerr no meio. Ia tentar fazer um golaço, não deu. Ia tentar já destruir aqui com o golaço, não rolou. Boa, conseguiu roubar. Ó, tem a animação da jogadora aquecendo ali também. Bem da hora. Boa. Boa virada. Acompanha, acompanha. Vai do outro lado. Ah, era do outro lado. Segura. Bate. Golaço. Mais um. Mais um. Ó, o cabelo delas tá muito bonito também. Uma coisa que mudou bastante realmente essa virada, né? No que você vai fazer o movimento de virar o corpo da jogadora. Agora, ó. Tá mais natural, mano. Tá mais natural. Vamos aproveitar agora. A gente vai dar uma paradinha pra dar uma olhadinha aqui também nos detalhes no replay. Temos aqui a goleira do Chelsea. Ó, notem que tá muito bonito, mano. O gráfico realmente deu uma melhorada comparado com o FIFA 22. Tipo assim, não é uma mudança gritante. Mas é um pouco melhor, sabe? Ainda mais, tipo, assistindo a sua frente aí com o seu monitorzinho. Você vai notar isso que eu tô falando. Porque o FIFA 22 já é bonito, né? Da nova geração. Então, ó. A gente consegue notar no rosto as jogadoras expressões. Suor. Também a modelagem do corpo, né? Tá bem legal. Vamos ver na Kera. Aqui é a Capitã. A Capitã. Deixa eu ver aqui a faixinha de Capitão. Ela também tá, ó, com o rosto suado. Bem interessante. Até atrás aparece suor, ó. Então, essa é a Braba, rapaziada. Tá usando a nova chuteira da Nike. Bonitona, nova Air. Nike Air. É Superfly, acho, né? É Mercurial. Foi mal. Tinha esquecido o nome. É Mercurial. Superfly. Não sei se é Superfly essa. Eu acho que é. Mas é Mercurial Air nova aí. Bem bonitona. Então, aqui a menina propaganda. Também da hora. Tem uma tatuagem ali, ó. Notem. Do ladinho. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe legal. Vamos ver a bola. Então, a bola da Copa. Aqui a gente consegue ver que os detalhes estão incríveis. E outra coisa, manos. O gramadinho, como eu falei pra vocês, né? O gramadinho. Ó, ela deslizando aí, ó. Tá coisa linda. Tá coisa linda. Tá Thailite. Vamos lá. Tentar um chute fora da área. Pegou a goleira. Ah, tem aquele novo chute, né? Não lembro qual é o comando. Ah, tem um novo sistema de cobranças de escanteio. Falta também. Vamos ver se eu... Cobrei fraco. Tenho que aprender a fazer isso ainda. Calma. Deixa eu achar um espaço pra fazer um chute fora da área. Ah, marcação colou. Bora pegar, bora pegar. Já vai acabar a partida. Eu queria tentar um chute daqueles. Boa. Não tem como não elogiar o setor ofensivo hoje, Guga. Botou a marcação adversária no bolso e tá aí. Dando esse chocolate. Foi um baile do meio pra frente. Nossa senhora. Bora, Kerr. Kerr. E agora, minha filha, quero ver. Nossa senhora. Que golaço. Não foi um chute super poderoso. Não consegui ativar ele aqui. Mas foi um baita de um golaço. E o dream dela foi lindo também, né? O dream dela foi lindo. Hyper Motion 2. Esse replay tá bem legal. Esse replay tá bem legal. Então acabou a partida. Vencemos aqui a partida demonstração, né? Quando você abre o FIFA 23. Vamos avançar aqui. Parabéns com base no seu desempenho. Recomendamos você nível aí dificuldade semi-pro, beleza? Depois a gente vai tirar isso aqui. Vamos terminar a partida. E aí, mano, volta pra esse menuzinho aqui, ó. Tá? Então agora a gente pode pular direto pro menu principal. Aqui antes de entrar no menu, você pode escolher um time. Meio que você... Enfim, o jogador desse time que você escolher vai pra arena. Você pode receber notícias. Acho que tem uma parada dessas aí. Dá pra escolher times femininos aqui também, antes de entrar no menu. E aqui temos o menu do FIFA 23. A Kerr aparece ali. Muito provavelmente porque eu escolhi aí ela. De início, né? Se fosse o Mbappé, seria o Mbappé. Menu igual o FIFA 22. E aqui temos Pro Clubs e o Volta Futebol. Vamos fazer um vídeo sobre isso. Ultimate Team. Modos de jogo. Modos rápido. Pro Clubs, como eu já mostrei. Ultimate Team. Nova carreira. Carreira de jogador e carreira de treinador. Já mostra de cara o ex-treinador do Chelsea, né? Temporadas pra você jogar online. Aqui é opções de personalizar. E aqui tem o centro de treinamento, ó. Você pode acessar o centro de treinamento do menu também. Ah, na verdade agora apareceu outro jogador. Enfim, rapaziada. Esse é o início do FIFA 23, tá? Fiquem ligados que a gente vai ter agora uma enxurrada de FIFA 23 no canal. Finalmente. Finalmente lançou. Eu tava muito ansioso. Espero que vocês tenham curtido. A primeira impressão é boa, tá? Vamos testar os outros modos. A gente vai vendo aí como é que é. E fiquem ligados que vai rolar muita coisa. Ative o sininho se você não ativou. E vem no canal todo dia. Porque vai ter vídeo de FIFA 23 todo dia. Outra coisa. Mais uma vez deixar meu agradecimento aí, hein? Graças a eles a gente teve o acesso aí antecipado. E, mano, a vocês, né? Como eu disse lá no início do vídeo. Isso tudo acontece porque vocês estão aqui todo dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E oficial, hein? Tá aberta a temporada de FIFA 23. Tchau, 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 tchau Vamos lá.